Por que a McLaren não faz os seus próprios motores na Fórmula 1? A McLaren é uma das maiores equipes de Fórmula 1 da história da categoria. Tem um nome importante no automobilismo. Tem vitórias, títulos e tradição. Tudo o que você pode imaginar. Além disso, o time ainda virou uma empresa que também produz carros de rua, aumentando ainda mais o seu leque de participação no ramo. No entanto, apesar de fazer o que uma montadora comum da Fórmula 1 faz, ou quase tudo que uma montadora faz, a McLaren não faz o seu próprio motor. Mas por que? É uma coisa que a gente já está acostumado a ver. A laranjinha sempre esteve relacionada com grandes montadoras que serviam motores a ela, como Honda e principalmente Mercedes. É quase que a história dela, é uma tradição. Mas quando a gente para e pensa sobre, o questionamento é pertinente. Por que ela não produz o seu próprio motor? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do F1. E hoje eu vou te contar o porquê disso. Como disse, a história da McLaren na Fórmula 1 é uma história de sucesso. Bons carros, ótima tradição e sempre acompanhada com bons motores de montadoras gigantes. Já chegou a usar motor Porsche, Renault, Honda e Mercedes na sua história. Sendo este último o principal quando falamos de um forte relacionamento com a laranjinha. A McLaren já chegou a ser equipe de fábrica dos alemães, conseguindo assim criar um laço forte e ter até mesmo mais praticidade ao desenvolver seus carros. Já que os ingleses cuidavam mais da heliodinâmica, enquanto os germânicos se concentravam em deixar o motor cada vez mais potente e confiável. Mas claro, cada um no seu canto. O que às vezes dava confusão. Mas é normal se tratar de Fórmula 1, né? Todo dia parece uma confusão dentro das equipes. E uma empresa como a Mercedes poderia dar-se ao luxo a fazer motores para a McLaren e outras equipes. Estamos falando de uma empresa multimilionária. E é aí em que mora um dos pontos principais desse vídeo. Para investir na criação e desenvolvimento de motores, uma empresa precisa ter um investimento abissal para que tudo fique nos trincas. De acordo com a Forbes, o custo de desenvolvimento de motores pode chegar na casa de 1 bilhão de euros para uma empresa ou uma equipe de Fórmula 1. E no texto, eles citam a Mercedes como a protagonista da história, que dominava a Fórmula 1 há alguns anos e tinha ótimos motores no período. Mas também fala de Honda e Renault na brincadeira. A coisa escala bastante. Estamos falando de mais de 5 bilhões de reais conforme o tempo. E quando a gente para para observar essa situação e a gente olha para a McLaren, a gente percebe que faz sentido. Faz todo sentido para a McLaren ela não produzir motores. Mesmo que ela seja uma montadora de carros. O que é um pouco... Controverso. De acordo com o Zac Brown, você precisa ser uma grande fabricante que possa garantir os gastos para justificar a exposição que cria para um número maior de vendas de carros. Claramente isso faz sentido para a Mercedes, Renault e Honda. Mas não faz sentido para uma McLaren com o volume de carros que vendemos. Se a gente for comparar uma com a outra, a gente percebe que a Mercedes vende 2 milhões de carros ao ano, enquanto a McLaren vende apenas 4 mil. Tudo bem que os da McLaren são caríssimos, mas não gera tanta grana para justificar um investimento tão alto. Ou seja, você já entendeu que o principal problema é o dinheiro, mas não só isso. É sempre bom deixar claro aqui. Talvez até a McLaren quisesse fazer motores, mas esse problema principalmente é o que afeta. Mas se a gente for observar os outros motivos, aí a coisa começa a fazer muito mais sentido. Principalmente no ponto de vista de performance. E aí você me pergunta, mas e se a McLaren resolver fazer motores agora? Olha, nessa altura do campeonato, fazer motores não é a escolha mais inteligente. Como todas as outras montadoras estão comprometidas com seus projetos, e com muito mais experiência na construção de motores, uma equipe novata querendo fazer o mesmo já chegaria atrasada e em desvantagem. É o que pode acontecer, por exemplo, com a Audi, que vai chegar na Fórmula 1 em 2026. E foi o que aconteceu com a própria McLaren, quando teve motores Honda, que chegaram um ano depois, após o regulamento turbo híbrido ser implementado. O carro dava todo tipo de problema, e o motor era bem ruim. Só vem melhorar com anos depois, mas aí já era tá. Para uma equipe que quer brigar pelo topo, o ideal é apostar em quem sabe o que está fazendo, e comprar motores dessas empresas seria o mais indicado. Mesmo sendo de rivais da pista. Ou seja, é mais prático e barato comprar um motor prontinho e fresquinho da Mercedes, do que arriscar fazer o próprio. E a julgar que a parceria delas vai durar até 2030, não veremos um motor McLaren tão cedo. E uma curiosidade, nem mesmo os motores dos carros de rua da McLaren são feitos por ela. É uma empresa britânica também, chamada Ricardo, a responsável por criar essa parte do carro. Então se nem para os carros de rua ela tá arriscando criar os motores, mesmo tendo lucro por conta dos altos custos, imagina os carros de Fórmula 1. No fim, a McLaren está só um pouquinho, só um pouquinho certa. O time que tá ganhando não se mexe. Se ela tá comprando motores e a coisa tá dando certo e não tá tendo prejuízo, pensando como uma empresa, é o trabalho ótimo. É a conta perfeita. A conta está fechando, todo mundo sai feliz na história, e a McLaren ganha umas corridas aqui e ali. Como eu disse, o time que tá ganhando não se mexe. Principalmente agora que ganharam o GP de Miami com o motor Mercedes. E é isso! Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Apesar dela não ter dinheiro e tá fazendo um monte de propaganda agora com o Zac Brown, deveria a McLaren começar a pensar em fazer seu próprio motor, já que ela tá usando o motor de uma equipe rival? Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve pra ver mais vídeos meus aqui falando de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo. Até lá!